Bem-vindo de volta ao nosso canal. Gente, olha só o que eu vou ensinar pra vocês agora. Todo o passo a passo dessa caixinha linda. Essa caixinha milk, feita com camadinhas. Olha só que coisa mais fofa. Tá um amor, né? E olha só, vão lá, valorizam, aprendem várias dicas bacanas. Porque o que eu tô fazendo aqui? Em vez de tá dobrando roupa, em vez de tá organizando a casa, respondendo clientes, não. Eu tô aqui gravando vídeo pra vocês. Então, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar um comentário bem bacana e curtir. Vamos lá aprender essa caixinha bacana? Vamos lá. Aqui eu tenho a minha matriz, o meu molde de caixa milk. Mas o que eu vou ensinar aqui hoje, vocês podem usar em qualquer modelo de caixa milk ou qualquer outro modelo de caixinha. Apenas adaptar uma outra coisa. Primeiro, o que eu faço? Eu vou escolher o fundo dela. O que eu quero pro fundo? Eu tenho aqui uma pasta, aonde eu já deixei separado alguns papéis digitais, algumas imagens. e eu vou escolher. Eu acho que eu vou pegar essa cidade aqui. Gostei muito dessa cidadezinha aqui. E vou usar ela pra fazer o fundo da minha caixa. Então, eu vim aqui na minha caixa milk e vou dar um deslocar. Pra criar tipo uma sangria. Na hora que a máquina for fazer o corte, o corte sair mais exato. Eu vou deslocar e vou colocar sem linha. Pra não aparecer a linha. Porque é só pra fazer uma sangria mesmo. Então, eu vou vim aqui, na pasta, e vou pegar o meu papel digital e vou levar até a minha caixa milk. E vou colocar aqui. Ó, ficou ao contrário. Então, vamos vir aqui na parte de preencher. Nessas bolinhas aqui. Opção avançada. Eu vou arreguei um pouquinho aqui pra vocês conseguirem olhar. E vamos aqui na parte. Vou selecionar ela e vou virar ela. Ó. Beleza. Parte pra baixo. Agora, eu acho essa cidade muito grande. Eu quero ela menor. Não sei se vocês conseguem ver, mas a parte da frente da caixinha é esse quadrado aqui. Tá vendo? Então, eu preciso fazer que a minha arte fique nessa parte aqui, a arte principal. Vou diminuir um pouquinho ela. Vou diminuir um pouquinho até ficar do jeito que eu quero. Ó, aí eu quero um menor. Porque eu quero a cidade bem de fundo mesmo. Isso. Tá bom assim. o céu aqui pra cima e a estrada dessa linha aqui pra baixo. Beleza. Vou diminuir mais um pouquinho. como a parte da frente é essa daqui. Eu quero colocar uma tagzinha aqui em cima. Então, vou deixar essa parte que é um pouco menos bonita aqui. Um pouco menos bonita aqui. E vou deixar essa parte mais colorida nas laterais. agora vocês viram que a parte da estrada aqui em cima apareceu um pouco e aqui apareceu um pouco de céu. você tem o que tirar isso, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui eu tiro essa parte colorida daqui deixa eu tirar ó vou pegar aqui na pontinha vou puxar ela pra cá puxar pra cá daí aqui, ó eu vou cortar eu vou cortar essa parte aqui e vou cortar essa parte aqui certo? Então essa parte aqui de cima eu cortei eu vou pintar ela de azul vou pegar aqui o conta gotas esse azul aqui e essa parte de baixo que eu cortei eu vou pintar de cinza vou pegar aqui o meu conta gota vou selecionar aqui o cinza pintar de cinza agora eu vou levar um pouquinho pra cima esse aqui eu vou trazer um pouquinho pra baixo e vou agrupar tudo olha isso aqui bacana vamos trazer de volta pra cá deixa eu centralizar minha página e vamos colocar aqui atrás nossa sangria olha como ficou bacana isso aí agora eu vou começar a colocar um os objetos os personagens um caminhãozinho aqui na frente grande vou vir aqui nas imagens e vou escolher esse caminhãozinho aqui eu achei muito fofinho ele vou trazer ele pra cá vou diminuir até chegar ao tamanho que eu quero a minha linha tá aqui eu vou botar ali em cima da estrada assim e tá vendo que ficou essa parte pra fora ela é proposital tá vou deixar ela pra fora igual então vou botar um pouquinho mais pra cá eu quero que o caminhão fique centralizado não um bonequinho tá e vai ser esse tamanho aqui mesmo vou vir aqui vou começar a trabalhar essa imagem eu sempre gosto de deixar tudo pronto pra não ter trabalho na hora de fazer os cortes vou vir aqui vou selecionar a área e vou tirar a parte do fundo aqui porque existe um fundo aqui vou selecionar o bonequinho isso vou rastrear e destacar ele e vou tirar essa sujeirinha fora agora eu vou criar vou colocar uma linha aqui linha preta que vai ser a minha linha de corte certo antes eu vou copiar e colar porque esse aqui vai ficar aqui e esse aqui não pode ter linha eu vou tirar a linha dele pra mim não esquecer ó esse aqui vai ficar aqui sem linha e esse aqui vai ficar com linha de corte vou vir aqui vou dar um deslocar porque eu vou fazer a minha sangria a minha sangria pode ser de 0,1 não precisa ser tão grande vou vir aqui e vou pintar de vermelho vermelho do caminhãozinho vermelho bem escurinho aqui ó por que isso? porque na hora na hora de cortar se por acaso a máquina cortar um pouquinho torto não fica branco e vou tirar a linha isso aí ó então o que eu tenho aqui já? eu tenho meu bonequinho aqui na frente eu vou cortar essa parte aqui do bonequinho pra na hora que for imprimir não ficar nessa parte aqui tá? vou vir aqui vou vir aqui eu deduzo que é aqui assim isso vamos trazer ele pra cá colocar bem centralizado aí ó tem que cortar um pouquinho mais sim gente isso demora tem que ter um pouquinho de paciência pra criar uma arte do zero vamos vir aqui isso aí gostei então eu gosto de colocar três camadas em cima então eu vou fazer três desses aqui pra pôr em cima nossa pra que três? eu gosto de três eu acho que fica uma caixinha muito mais deslumbrante com três beleza agora vamos pegar e vamos colocar o nome dele vou pôr do lado de cá o nome e do lado de cá a idade vou vir aqui vou ver se tem alguma coisa que eu posso me inspirar pra fazer isso ó tem esse esse dálmata aqui eu quero usar ele vou pôr ele em algum lugar aqui porque eu achei ele fofinho eu vou diminuir e vou pôr ele na parte de trás da caixinha como não tenho nada na parte de trás vou pôr ele aqui atrás deixa eu diminuir mais tem que ser um pouquinho isso aí ó achei tão fofinho ele vai ficar aí vamos ver o que mais temos aqui ó tem um helicóptero aqui eu vou usar esse helicóptero em cima vamos botar ele aqui eu vou colocar ele sobrevoando a cidade vou pôr ele aqui em cima ó isso e também vou fazer camadinha com ele com ele colocar bem no meio eu gosto do canto mas vou colocar bem no meio vou pegar e vou trabalhar com essa imagem agora mesmo esquema vamos selecionar a área vamos colocar alimiar até preencher toda ela rastrear e destacar e tá prontinho agora vamos copiar e colar trazer pra cá a parte e essa aqui vamos colocar uma linha de corte beleza agora vamos pegar e vamos dar um deslocar pra fazer a sangria vamos deslocar o 0,1 vamos colocar um vermelhinho e vamos tirar a linha pra não cortar daí vai cortar só a parte da linha vamos agrupar tudo e esse aqui eu vou fazer duas camadas então vai dois helicópteros isso aí vamos voltar pra vamos voltar agora pra nossas imagens aqui e eu vou usar esse caminhão de bombeiro aqui deixa eu trazer ele pra cá vamos diminuir e esse caminhão de bombeiro aqui eu vou pôr nessa estrada aqui aqui perto do dálmata isso aí agora eu vou não sabe o que eu vou fazer? eu vou trazer esse dálmata pra cá vou deixar ele separadinho aqui do lado por enquanto eu vou trazer esse caminhão de bombeiros aqui pra cá assim ele vai ficar a metade de um lado e a metade do outro lado na hora que for dobrar a caixa e esse dálmata continua aqui agora sobrou um espaço pra ele aqui aumenta só um pouquinho pra não ficar tão despercebido isso aí vamos voltar pro nome e a idade aqui o nome e aqui a idade eu gosto de fazer assim vamos ver aqui ó tem os foguinhos os cones extintor de incêndio os hidrantes eu acho que eu vou ah vou pegar um hidrante e vou pôr o hidrante aqui pra dar um charmezinho também assim que vai criando a nossa caixinha agora eu vou pegar e vou ver alguma imagem pra poder colocar um nome e a idade eu acho que eu vou pegar esse amarelinho aqui eu não gostei muito dele eu acho que eu vou pegar esse aqui vou trazer ele pra cá e vamos trabalhar com essa imagem aqui aqui no meio vamos ver vamos diminuir um pouco eu não tô gostando disso aqui quer saber? vai ficar sem imagem eu vou fazer e vou dar um deslocar vou escrever aqui Thomas e vou botar hashtag faz 3 vou escolher a fonte e vamos hum gostei dessa tá bacana só esse hashtag aqui que ficou tão fininho ah já sei ó opa vamos desagrupar e aqui eu vou dar um deslocar pra ficar um pouquinho mais encorpado vou diminuir aqui isso isso deu ó agora combina mais tá vendo? tudo tem uma solução agora eu vou pegar aqui vou essa parte aqui eu vou agrupar separar do 3 e essa parte aqui eu vou agrupar também aqui eu vou virar virar e o 3 eu vou aumentar pra ficar do mesmo tamanho de altura isso agora eu vou pintar tudo de azul escuro deixa eu ver se tem algum azul por aqui que me agrada não tem vamos vir aqui então eu quero um azul bem escuro deixa eu ver um azul mais forte e mais escuro isso aí sem linha porque eu não quero que que corte isso né vamos deixar tudo pronto agora vamos trazer isso aqui pra cá vou trazer o Thomas pra cá aqui em cima vou colocar e o faz 3 eu vou agrupar também e vou trazer pra cá ó eu gosto de centralizar os dois vou pegar vou selecionar os dois aqui e aqui e vamos centralizar isso vou deixar eles aqui mesmo tá mas não ficou tão tão nítido né então vamos dar um deslocar e vamos colocar um fundinho branco pra ficar mais perceptivo vamos vir aqui vamos deslocar 0,1 opa 0,1 e a corzinha branca aqui é sem linha e aqui é o branco ó ficou bem melhor né agora uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas caixinhas é colocar é colocar hashtag então eu acho que fica uma coisa moderna uma coisa do século né vou botar aqui ó bombeiro Thomas vou vir aqui vou escolher uma fontezinha normalmente pra criança eu gosto muito desse Kate Bees eu vou tirar a linha e vou escolher o mesmo fundo o mesmo azul do Thomas aqui isso aí e vou pôr essa hashtag aqui em cima isso gostei então ah faltou ainda colocar minha loginho vou vir aqui e vou pegar aqui a minha loginho e vou colocar a caixa aqui embaixo isso aí então a nossa arte da caixa milk ficou pronta agora vamos imprimir vamos cortar e vamos montar ela pra imprimir deixa eu ver como é que tá aqui vamos ver aqui ó enviar linha ó tá certinho só onde é que deve cortar que tá marcado tá vendo o resto tá tudo sem a linha de corte então eu vou lá imprimir vou cortar e vamos montar essa caixa aqui tá a tela do meu computador eu vou pegar aqui eu cortei essa página agora eu vou cortar a caixa milk né vou enviar aqui e vou ver aqui ó eu não uso cartolina lisa tá eu uso uma configuração que eu criei pra offset 180 papel é fotográfico mas eu uso a mesma configuração aqui também ó isso aí daí aqui no caso a lâmina é automática eu boto lâmina 3 na linha preta eu vou colocar duas passadas na linha vermelha eu coloco uma passada só porque uma é suficiente pro pontilhado eu boto velocidade 15 e a força 25 vamos enviar e vamos deixar ela trabalhar agora quando estiver pronta eu mostro pra vocês a caixinha aqui também olha só eu já cortei a caixinha olha como ela ficou linda e já cortei os personagenzinhos que vão em cima porém eu queria muito um cordãozinho rabo de rato vermelho e eu não achei procurei e não achei então eu pensei em colocar esse azul e esse laranja vou tentar colocar os dois juntos pra ver como é que fica vamos lá vou montar a caixinha com vocês agora deixa eu abaixar minha câmera opa isso aí aqui tá a caixinha vamos dobrar em todas as partes que estão pontilhadas ó colocamos aqui pra mim eu corto tudo na máquina eu tenho amigas que fazem trabalhos lindos na tesoura eu parabenizo elas principalmente a Darla a Vivi a Karen a Aline não sei como elas conseguem porém aqui comigo é na máquina mesmo daí a máquina deixa tudo pontilhadinho já fica bem simples todas as marcaçõezinhas olha só isso aí agora vamos colar ela eu colo essa parte aqui ó da abinha aqui tá vendo fica pra dentro ó vamos passar cola e vamos fechar vamos esperar um pouquinho e prontinho olha só pra fechar a parte de baixo primeiro é a parte grande depois são as laterais e por último essa abinha aqui tem muitos profissionais no mercado que eu conheço que gostam de passar cola aqui em cima deixar a parte de cima colada com cola porém deixar a parte de baixo aberta pra mamãe botar os doces por baixo eu não gosto pra mim tem que ser colocado por cima porque eu acho mais legal por cima certo? olha só que bonitinha eu vou abrir de novo ela pra gente colocar os apliques olha só não ficou fofa? ai eu tô apaixonada vou pegar aqui eu cortei três bonequinhos pra colocar na frente e dois helicópteros eu cortei uns a mais pras outras caixinhas né? porque eu não vou colocar só uma no aniversário mas pra vocês eu vou montar só uma agora aqui pra vocês ver como é que eu monto vou cortar aqui a banana ai eu esqueci de mostrar pra vocês vou mostrar agora antes que eu esqueça de novo aqui ó lembra que no vídeo anterior a gente fez um fundo personalizado? pois é aqui ó eu imprimi vários fundos personalizados e aqui eu imprimi a caixinha na parte da frente do fundo olha só como fica fofa opa vamos continuar com essas fitinhas aqui vamos colar lembra que no no vídeo eu ensinei pra vocês cortar o bonequinho aqui se não ele ia ficar impresso pra cá daí não ia ficar legal e olha só como assim ficou melhor agora eu vou colocar aqui de propósito com o bracinho pra fora eu até botei fitinha de mais pra cá deixa eu voltar um pra ficar fitinha aqui isso vamos lá vamos colar bem certinho em cima do caminhão que tá impresso cola um cola dois e cola três agora o helicóptero cola um e cola dois olha só lindo certo o bracinho ficou pra fora olha só que delicado eu adoro esse efeito que dá quando fica pra fora assim ó efeito sonoro tem uma ambulância passando aqui agora vou fechar a caixinha e tá quase pronta agora falta a gente colocar o cordãozinho em cima como eu falei eu queria o vermelho e não tinha então eu tive a ideia de fazer uma mescla dos dois eu preciso de torno de 30 35 centímetros de cada um vou buscar a tesoura então vamos lá deixa eu cortar aqui 35 os dois juntos e vamos fechar depois mas pro final vou fazer um vídeo especial falando quais são opções de doce que eu gosto de colocar em cada caixinha ó dois cordãozinhos vai dar certo fechar aqui vamos fazer um lacinho olha que amor deixa eu abriguei a câmera olha só gente como ficou fofura a caixa milk do tema bombeiro totalmente feita por nós a gente pensou na hora a arte a gente criou na hora olha só que linda a parte de dentro também estampadinha eu não vou abrir assim porque foi chatinho de fazer o lacinho olha só que coisa fofa e aí gostaram? me conta aí nos comentários o que vocês fariam de diferente nessa caixinha? eu quero saber se vocês curtiram esse vídeo não esqueçam de deixar um like se querem ver mais se inscrevam no canal eu espero vocês aqui no próximo vídeo o próximo vídeo vai sair daqui uns 3, 4 dias no tema da caixa pirâmide muito, 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 muito muito obrigado por me acompanhar até aqui ensinei tudo que eu podia ensinar pra vocês sobre a caixa milk no momento mais pra frente virão outras dicas outras ideias e eu vou estar expondo aqui também qualquer dúvida vocês podem me perguntar que eu vou responder também sem problema nenhum essa caixinha aqui depois de agosto eu vou disponibilizar na loja do Alucet com quem tiver interesse de comprar e até o próximo vídeo abraço